Eduardo Hesbert, sou de Porto Alegre, nascido em Faixinal do Soturco, no Rio Grande do Sul. Um trabalho basicamente, assim, vem da gravura em metal, né? Eu acabo desdobrando a gravura em metal em desenhos que viram pinturas também, né? Então, são procedimentos que eu uso geralmente na gravura, acabo passando para a gravura em metal, né? Utilizando fitas adesivas, né? E o atrito da mão junto ao pastel seco, criando áreas negras, né? E também mostro muito a... Falo de uma paisagem já destruída, né? Falo de uma casa urbana. E, enfim, é um desdobramento da gravura. O começo foi lá no interior, né? Em Santão do Livramento, eu morei na fronteira com o professor uruguaio. Foi um quadro que tinha na parede da minha casa, que era uma paisagem, e aquilo ali me instigava muito. Então, a partir dali, eu entrei numa escola de arte, e aquilo foi continuidade. Depois fui trabalhar em Porto Alegre, fui no Ateliê Livre da Prefeitura, e aí tive também um contato direto com o Iberê Camargo, né? Persistente dele. Trabalhei durante quatro anos. E isso ali foi uma escola pra mim, né? Como eu não fiz faculdade, ali virou um ensino mesmo, direto, né? Com embate direto de ateliê, né? Trabalhando na prática, né? Tem um trabalho que se chama desabamento, né? Onde tem uma construção... Ali eu também imprimo meu corpo, né? Quando eu faço um trabalho, geralmente eu fico negro que nem um carvoeiro, né? Como eu trabalho com pastel seco, esfregando a mão, eu fico preto. Então, ultimamente, eu tiro a roupa e acabo imprimindo o meu corpo. Então, é uma extensão do corpo também. Tem o gesto da mão, áreas onde eu delimito, que seria essa arquitetura, né? Que já está o concreto desabado. Eu imprimo meu corpo junto, né? Como um desumano, meu irmão. Você vê a partir daquela imagem, né? Que é o teu semelhante ali e aquilo ali também está sofrendo uma ruína, né? Porque o corpo já está em ruína. Então, é isso. Eu acho que é um simbolismo do que está acontecendo hoje. A gente está vivendo uma ruína, né? Então, eu preciso disso. Eu tenho uma necessidade de fazer manual. Não que eu não goste, eu faço fotografia também, eu gosto digital, gosto de filme, mas o meu fazer, ele é manual. É quase medieval mesmo. Mas eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Eu estou cada vez mais olhando para a idade bem. Obrigado.